Gente, olha que linda essa cobra caninana. Pense num bichinho agressivo. Mas não teve nenhum, tá gente? Ela não tem peçonha. É um bichinho inofensivo. Ela só usa esse display aí, tipo um S, pra mostrar que ela é bem, pra mostrar que ela é peçonhenta. Mas não é esse tipo de animal. Não tem peçonha nenhuma, tá bom, gente? Deixa eu mostrar um pouquinho de você, minha linda. Pro pessoal conhecer você. É uma jovem ainda, viu, gente? Ela cresce muito mais. Olha como que ela é agressiva, ó. Olha, pulou no meu dedo. Olha só. Calma, meu amor, não quero machucar você, não. Olha como que ela fica. Parece uma nája. Olha, eu tô tocando nela. Olha só como que ela fica com a língua. ele catou meu dedo olha só catou meu dedo olha olha só isso aqui calma bichinha eu não quero machucar você não é você é linda demais você é linda demais menina é minha filha sim é isso é isso pronto pronto Vamos lá. calma minha filha como você é linda, viu olha só que lindona não, aí por trás não deixa eu pegar meu pescoço eu vou pegar meu pescoço não eu vou pegar meu pescoço